Bom dia galera, aqui em casa hoje estamos dando um dia de limpeza Ó, dá uma olhadinha aqui A mais eloginização acabou de chegar pra dar um trato nas minhas cadeiras e no meu sofá Eu tô colocando as cadeiras todas aqui fora Eles já vieram aqui uma vez, a segunda vez que eles estão vindo aqui em casa, gente O que que tu vota, amor? Coloca ou não coloca? Coloca, porque se não colocar ele vai colocar onde? Ah, eu vou deixar no meu quarto Tá meu pai segurando pra gente ver se coloca Ai, tira agora, tira agora Eu fiz a enquete pra vocês votarem e vocês querem que eu coloque a placa e eu não quero E eu não quero colocar Ah, vai pai, eles querem, tá bom Vocês que querem Vim aqui tomar um arzinho com a minha mãe de fora, gente Hum, que delícia esse ar Enquanto eles fazem a higienização do sofá Eu e o Diego vão mostrar pra vocês aqui, ó, como é que ficou a cadeira Mostra aí, amor Ficou zero bala, parece que tá nova, juro Nova, 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 nova Valentina papou tudo Então merece o que? Doce 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 Então você pode escolher Fine ou um bombom Tá bom, então Eu vou escolher Fine Eu tenho mais Esperta Olha o Noah Olha que bonitinha Cuidando do irmão O bebê só dorme, gente Só dorme Olá Vale Tá bom Veja Você fez Quim Ahí Eu hå потер Bece Boa Obrigado.